olá gente seja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal viajando na cidade de Alagoas com Luciano só tenho a agradecer a todos mais uma cidade nosso estado de Alagoas em direção ao centro mandar um alô para todos onde vou passar informações aqui da cidade de São Sebastião a fundação dessa cidade foi em 1755 a mesma tem 266 anos São Sebastião é um município brasileiro localizado no sul do estado de Alagoas mandar um alô para o meu amigo Tiago do Lava Jato Estilo serviço de qualidade que você merece lavagem geral do seu carro da sua moto fica localizado próximo rancho é isso aí gente é show Lava Jato do Tiago Arapiraca São Sebastião é de 27 quilômetros São Sebastião a Maceió 135 quilômetros capital do estado chegando aqui no centro de São Sebastião muito legal muito legal a cidade de São Sebastião e agradecer a todos agradecer a todos os inscritos quem ainda vai se inscrever se inscreve nesse canal quem não for inscrito se inscreve nesse canal viajando na cidade de Alagoas sempre postando vídeo de cidades interior capital nos objetivos ajudar o próximo assistir os próximos vídeos vou colocar o vídeo por um lado que é leve a gente tem vídeo novo população estimada de 34.500 pessoas de acordo com a estimativa do IBGE São Sebastião a produção agrícola de acordo com o IBGE a atividade do município de São Sebastião consiste no cultivo de abacaxi amendoim banana batata doce cana de açúcar coco da Bahia fava feijão e fumo batata doce Tchau.